Oi gente, estou aqui caminhando nessa trilha muito linda, cheia de verde, que é o que alimenta o nosso prana. Dá para encher os olhos de verde, fazer exercício, caminhar, se sentir saudável. Essa estradinha de terra assim, que deixa um ar de natureza constante, sair daquele sufoco do ar condicionado, das salas fechadas, que delícia. Isso aí, bom dia!